Fala galera, temos aqui pessoal e hoje estamos aqui com a volta rápida com o Demão E vocês já estão vendo aí o carro que eu vou utilizar, é o Rufy, que na verdade é um Porsche RGT8 GT3 É o Porsche RGT8 GT3, se eu não me engano, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrija Provavelmente se eu gostar de evitar, você vai estar assistindo esse vídeo porque eu sei que você, além de ser parceiro, também eu curto meus vídeos Então se eu estiver errado, você me corrija, cara Bom, a princípio eu vou estar aqui falando, então, aqui a ficha técnica que está ali no lado direito para vocês A velocidade máxima desse garoto aqui, 278 km por hora, potência de 505 cv Aceleração de 0 a 100 em 3.54 segundos A frenagem de 100 a 0, leva 1.67 segundos O peso, o freio desse aqui, né, freio da criança aqui é foda Peso, ele pesa 1.255 kg, um torque de 480 Balanço de peso, 58, 42, eu não entendo muito isso Distância entre eixos, ou seja, distância entre arroz traseiro e dianteiro 2.45, não sei se é meto, é provavelmente meto, né, Mbc? Então galera, eu vou estar andando com, ó, de fazer uma volta rápida em Silverson, que é a pista que eu mais tenho afinidade Para vocês aí, com volatizão Por enquanto eu estou sem a câmera, mas se eu vou botar a câmera tem que entrar na pista Beleza? Então, segura aí que vamos Fala galera, David aqui, pessoal, estamos de volta aqui aos box Agora com o nosso Porsche, o Roof GT8, GT3 A categoria GT3 É... Eu já dei uma volta antes para acostumar com o carro Muito arisco, muito arisco mesmo Na reta mesmo, você sente aqui assim Tudo isso eu sei que é ajustes Eu peguei um setup na internet Que é um setup meio que globalizado Que funciona legal, mais ou menos Funciona razoável em todas as pistas Eu não entendo muito de carro, não entendo muito de setup A cambagem, tudo mais Tudo bem, pressão de pneu, até a gente sabe, né Que o mais cheio fica mais, né Mais vazio, ele adere mais a pista Essas coisas, eu não consigo entender mais O dinâmico também, quanto mais asa Mais... Esse software de pressão, ele fica mais preso na pista Faz curva melhor Enfim, essas coisas eu entendo, entendeu Agora outras mais específicas aqui Especialmente, eu não conheço Bom Gustavão, se você estiver vendo esse vídeo aí Eu tenho que aceito dicas aqui Em Silberton, especialmente naquela parte Antes do final ali, que eles s ali Que meu Deus, cara Ali é muito chato, muito difícil fazer aquilo ali Comentar naquilo ali, que marcha, velocidade Tudo isso, galera, faz diferença aqui no jogo Pra você buscar o melhor tempo, andar mais rápido Todo o seu traçado Enquanto você freia dentro ou fora Faz diferença no seu tempo E muita Faz muita diferença, é pouca não Vamos lá Até mais Tem? Tem? Tem?! Eu acho que eu tinha que ajustar a relação de direção, acho que tô vendo muito o volante dele, não sei. Só a primeira volta, pra virar a volta mais rápida, vambora. Espalhou, tirei o pé, voltei a acelerar só agora, viro baixo. Eu não sou perfeito não galera, só tô aqui me divertindo tentando treter vocês. Essa parte aqui que eu falei galera, essa aqui é muito foda de fazer. Tirei o pé, tirei o pé bonito, tive que ter jogado até pra quarta marcha, eu errei. Eu pensei que tava em quarta na verdade. Vacilei. Aí 240 por hora, este atrapalhando ali, olhar o velocímetro, porra deste. O meu melhor tempo ali foi 2 e 6, será que eu não consigo bater ele? Cara, essa freada aqui, ele puxa muito pra esquerda. Eu tô errando todas as partes cara, eu consigo ver que eu tô errando todas as pulgas. Vamos lá. Abrir volta, vambora. Vamos lá. Abrir volta, vambora. Eu espero que vocês me perdoem. Eu espero que vocês me perdoem. Que porra. Merda. Aqui ele é muita lixo, olha isso cara. Eu tive que ter paquinha da sexta marcha ali, mas beleza. Vamos que vamos. Dá outra volta aí. Eu devia ter feito mais por dentro. Aproveitar aquela retinha ali pra não frear, pra o carro não sair traseira. Eita ferro. É arisco. Pichinho é arisco. É fácil não. Porra, é pica, mano. Só de não sair da pista de bater, já tá valendo. Olha o meu tempo. Beleza, 2,7. Alto. Boa, 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 boa. Boa doença. O carro tá quitando pra caralho, vambora. Vou tentar. Tarei em segunda mesmo. Bacilei ali, hein. Ah, tudo bem, vambora. Tem feito mais por dentro, aquela que ficou outra curta. O carro não pegou ali, eu vou rodar, vou embora, vai. Segura, pião. Pegou o bump da pista ali, eu tenho que jogar para dentro da curva. É um pouquinho mais rápido galera, um pouquinho só, mas estou errando para caralho, é pouco não. É o costume do carro também né. Espalhei para porra agora, vambora, acelera, 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 acelera. Isso aí. Bora, freou dentro, freou dentro. É maluco. E é nóis. Vamos baixar o tempo em. Baixar um pouquinho o tempo só. Mais uma, mais uma. Para a galera aí se divertir, ou não. É muito arisco esse bichão cara, é muito arisco, muito rápido até. Errei para caralho. Errei muito ali galera, errei muito, errei muito. Passei até mais segundos ali agora. Vamos embora, vamos se divertir. Vamos arriscar mais tudo. Vamos arriscar mais aqui ó. Já acelerei, doendo a curva. É fiz cagada, é fiz cagada completamente. Vou dar mais uma galera. Vamos ver quanto tempo de vídeo tem. Vou pegar a reta aqui para pegar para o celular. Ah, oito minutão. Tá de boa. Vamos de leve aqui ó. Tentar acertar essa parte aqui agora. Vamos lá. Não tá valendo nada mesmo. Fiz pra porra fazer aquilo ali na boca. Meu Deus do céu. Corrida galera, a corrida vai rolar só quando tiver, quando o tio Zigueira voltar aí ó. Vou organizar a escorridão aí. Vou organizar a escorridão aí. Vou organizar a escorridão bonita aí para a gente correr. Vamos para a segura. Eita porra. Porra, que merda. Botei o pé na grama ali. Me fudia. Vou dar uma... Vou dar uma... Voltar os voltos aqui. Dá mais uma volta rápida aí. A gente vai e finaliza para ficar bonito. Lembrando que hoje mais tarde tem vídeozinho também extra. Vai sair um pouco aqui do nosso padrão. Acho que vou pegar o domingo para poder botar vídeo... Vídeo de jogos mais populares que a gente tem aí né. Ou de jogos diferentes também. Então mais tarde vai ter vídeo também de Rocket League. Então acompanha aí. Por duas partidas que eu joguei mil também. Essa semana estou demais né. War Thunder. War Thunder Rocket League. E aí segura peão. Porra, o caralho. Eu estou falando... Não dá para falar e correr e dirigir cara. Pelo menos assim... Não da velocidade que eu estou aqui nesse jogo. Se você estiver dirigindo e falando né. Para que eu fosse do lado. No carona. No meio do trânsito da cidade. É uma coisa. Agora a 250 não dá filho. É uma coisa. É uma coisa. Não é uma coisa não. Cara. Vira muito uma coisa aqui. Eu consegui baixar meu tempo né. Eu quero ver se eu baixo melhor. Se eu vou melhor agora. Vamos lá. Espera aí. Então galera. Agora para finalizar a nossa última volta rápida aí. Estou terminando de abrir a volta então. Caramba. Porque eu sempre rodo. Quando eu for abrir eu volto. É a terceira vez que eu estou tentando gravar galera. Eu sempre faço isso. Sempre estou falando cagadinha no final. Mas beleza. Não tem problema ali não. É muita cagada. Não é pouca não. Tem que concentrar. Você jogar e falar é uma merda. Vamos embora. Agora vai. Vamos embora. Opa, pode ser boa, eu acho. Caralho, é muito isso. Sabe, a traseira dele sai pra caralho. Olha quanto o controle de tração, imagina se não tivesse. Errei feio, errei rude aqui. Até pega aquela zebra mais por dentro. Paciência. Parte mais difícil do circuito. Aham. Beleza. Sem rodar, pegar alguma coisa. Estou um pouquinho acima do meu melhor tempo ainda, galera. Eu sou piloto profissional, mas estou aqui pra entreter vocês. É isso que vale. Eita, esse solzão na cara, hein. Peguei a zebra só no final pra finalizar bonito, galera. Então é isso. Que pena. Beleza. Então curte lá, se inscreve lá também. Se inscreve aqui. E é nóis, galera. Um grande abraço. Valeu. Falou. Opa. Agora sim, ó. Peraí. Ponto morto. Ponto morto. É nóis. Fui.